processo escolar. Todos os livros didáticos do Ministério da Educação passam por esse critério, sem exceção. E eu quero adiantar que há apenas poucos anos, desde 2005, é que nós universalizamos o acesso ao livro didático. O livro didático, até 2005, estava restrito a um ensino fundamental, regular. Ensino fundamental regular. Não havia programa de livro didático para o ensino médio, ou seja, 7 milhões e meio de estudantes ficavam sem livro didático, fornecido pelo Ministério da Educação. Não havia livro didático para educação de jovens e adultos. Simplesmente não havia. Simplesmente nós compravamos os livros para o ensino fundamental regular.